Oi, oi, meninas! Que bom é ter vocês aqui pra mais um passo a passo de laços no canal Mãe Dentro do Ninho. E aqui é a Lídia. O passo a passo de hoje é dessas faixinhas de cabelo pra bebê com o laço Milena na fita número 5. Pelo que dá pra vocês perceberem, ele fica lindo. É possível vocês fazerem em um parzinho ou na meia de seda como faixinha de cabelo pra bebê. E pra fazer essa faixinha de cabelo pra bebê, nós vamos precisar da fita número 5 com 22 milímetros, quatro fitas dela. Cada uma delas deve medir 13 centímetros. Nós vamos usar quatro fitas dela. Então, tá aqui as quatro fitas, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e dobrar. Desse jeito. Daqui até aqui, tem que tá medindo um centímetro e meio. Um centímetro e meio. Você pode vir com o alfinete e prender. Pra facilitar e você não precisar toda hora ficar vindo com a régua, principalmente se você for fazer em bastante quantidade. É... O que que eu sugiro pra você? Vem, coloca do lado do outro, vê se tá na mesma medida. Se não tiver, arruma a diferença e prende. É bem mais rápido do que ficar parando e medindo com a régua toda hora ou com sua fita. E estamos com as quatro fitas já dobradas e medidas do mesmo tamanho. Separa duas de um lado e vamos começar a trabalhar com essas duas. Você vai tirar o alfinete, vai pegar essa ponta daqui e trazer pra essa ponta de cá. Desse jeito. Traz essa ponta daqui e coloca do lado dessa. E vai ficar assim. Deixa eu pegar aqui. Vai ficar desse jeito. Aqui tem que tá medindo meio centímetro. Fica até difícil de medir de tão pouquinho que é. Isso mesmo, ó. Meio centímetro. Certo? Você vem e coloca o bico de pato, assim. Esse lado já é diferente. Você vai pegar essa ponta desse lado e trazer para cá. Segura, pega essa ponta e traz para cá também. Medindo um em torno de meio centímetro. Você vai virar do mesmo lado, na mesma posição e vai fazer isso. Aí, você vai colocar uma em cima da outra, assim. Prende com o bico de pato, que te ajuda. Então, é assim que vai ficar. Vamos fazer o outro lado. Do mesmo jeito. Pega essa ponta daqui e vira para cá. Como é um laço simples de fazer e mais rápido, vou fazer os dois lados e não vai tomar muito tempo do vídeo. Vou pegar essa ponta daqui e trazer para cá também. Em torno de meio centímetro. E ficou assim. Vou pegar o bico de pato e já prender aqui para não sair do lugar. Agora, o outro lado é invertido. O outro lado, você pega essa ponta daqui e traz para cá. E pega essa ponta daqui e traz do lado dessa. Com uma diferença de um meio centímetro. Com o tempo, vocês vão ficar expert nessa diferença aqui de... De espaçamento. E aí, com elas nessa posição, onde a dobra sem selagem está aqui nessas pontas. Você pega uma, onde tá selado. Os dois lados onde estão selados, pra você não confundir. E coloca um em cima do outro. E agora, nós vamos alinhavar. Se você gostou do vídeo até aqui e tem gostado de assistir outros vídeos do canal... Deixa o seu like e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Nós vamos alinhavar com quatro pontos. Um. Dois. Três. E quatro. Eu gosto de deixar bem espaçado pra ficar mais marcado. Tá vendo? Tem outros vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer outras faixinhas de cabelo pra bebê. Além desse laço Milena aqui na fita número cinco. Que são lindos também. Vou deixar aqui embaixo pra vocês a indicação de outros vídeos de faixinhas de cabelo pra bebê. Além de indicação do material que eu uso aqui. Com frete grátis. Vamos alinhavar o outro lado também. Agora fala uma coisa pra mim. Que preço que vocês estão pagando na meia de seda aí, hein? Eu achei um absurdo. Eu tomei um susto. Esse mês quando eu fui comprar, gente. Que diferença de preço. Um ponto. Dois. Três. E quatro na ponta. Na minha cidade eu pago três reais. Na data de hoje. Três reais no pacote com a meia de seda inteira. E na Shopee eu pagava menos. Pagava dois reais. Achava por uns setenta e cinco. Esse mês quando eu fui comprar, só vi o pacote por quatro e vinte e cinco. Quatro e cinquenta. Quatro e setenta e cinco. Meu Deus, o que aconteceu com o preço das faixinhas? Aí fucei, fucei. Até que achei uma loja. Com preço de atacado. Dez. Dez faixinhas. De bebê por vinte e um reais. Foi que me salvou. Porque eu trabalho muito com laço de atacado. E com signado. Então, eu já passo ele no valor abaixo. Com esse preço já ia ficar difícil. Inclusive, esse laço aqui na massa. Pra quem trabalha com atacado e com signado. E precisa embalar. Eu vou embalar aqui no final do vídeo com vocês. Pra quem precisa. De laços desse tipo. Que não amassa. Essa é uma ótima opção. Laço me lê na fita número cinco. Uma ótima opção pra faixinha de bebê. A meia de cedo eu uso, geralmente, doze centímetros. É uma largura boa. Que fica confortável. Pra esse tamanho de faixinha. E aí Vou deixar aqui embaixo também o link pra você entrar no meu grupo Vipi, silencioso no Telegram, onde eu explico como você pode fazer pra tá vendendo seus produtos no atacado, consignado, como que eu faço, eu dou dicas lá de maneira gratuita, por enquanto. Depois que você faz, é só você vir arrumando, porque a gente mexe muito no laço, amassa, e ele perde a beleza dele, a forma. Você vem arrumando e vê de que maneira ele vai ficar mais bonito. E aí, eu costumo colocar nessa tag, essa faixinha de bebê fica muito boa, ela mede 4,5 por 18, eu acho. Isso, 4,5 por 17,5. 4,5 por 17,5. Esse modelo, como eu disse, ele não amassa, é excelente, ótimo pra vender assim, porque no atacado e consignado, a gente tem que deixar de um jeito que não suje, e preserve a beleza do laço também, né? E essa embalagem aqui, também comprei na Shopee. E é só você colocar com cuidado, ele já vem adesivado, e fica assim. Eu gosto de vir com o furador, porque lá eles tem expositor, aí eu furo aqui, eu furo aqui e eles colocam no expositor, certo? Fica a diquinha de embalagem aí pra vocês. E esse foi o passo a passo de hoje, de faixinha de cabelo pra bebê, laço Milena na fita número 5. Tenho ele aqui já, na fita número 9, apliquei na tiara, ficou lindo. Vendi no mesmo dia, então, fica essas dicas pra vocês. Se gostou do vídeo, não esquece, não sai sem deixar o seu gostei, se inscrever no canal, e ativa as notificações pra você ser avisado quando eu postar outro vídeo. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho